A família de Kelly Cadamuro, de 22 anos, que foi morta após dar carona, combinada pelo WhatsApp, não ficou satisfeita e questiona o inquérito feito pela Polícia Civil de Frutal, em Minas Gerais, sobre o assassinato. A Polícia Civil teria 30 dias para concluir o inquérito, mas indiciou Jonathan Pereira do Prado a latrocínio, ocultação de cadáver e estupro na semana passada, logo depois da reconstituição. A família acha que alguns pontos não ficaram esclarecidos, como a mulher que teria combinado carona com ela junto com o suspeito, mas que não apareceu. De acordo com a família, houve também uma ligação sem identificação feita do celular da Kelly depois do assassinato. Por isso, eles devem pedir a quebra do sigilo telefônico de Kelly ao Ministério Público. O advogado disse também que a família vai contratar um perito para analisar as imagens do pedágio que flagram o carro de Kelly indo para Itapajipe, Minas Gerais. Para a família, poderia haver uma terceira pessoa dentro do carro antes da morte de Kelly. A Polícia de Minas Gerais acredita que o crime já esteja solucionado.